A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade a leitura da bíblia em um ano, hoje no docentésimo, sexuagésimo, oitavo dia, chegamos ao final da leitura do livro de cânticos, trago hoje os capítulos 6 a 8 para a leitura, no capítulo 6 iniciamos o quinto cântico, no capítulo 7 uma continuidade do capítulo 6 e no capítulo 8 o sexto e último cântico, no livro de Gálatas trago hoje todo o capítulo 4 para a leitura. Texto principal, a nossa filiação em Cristo, mais à frente o valor transitório dos ritos judaicos, mais à frente a perplexidade de Paulo, encerramos com o subtítulo Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Amém e graças a Deus. Hoje, 25 de setembro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. E a palavra diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém e graças a Deus. Primeiros passos. Este é o tema do devocional de hoje. Dias atrás, uma amiga me parou com uma notícia emocionante. E daí passou dez minutos descrevendo os primeiros passos de seu sobrinho de um ano. Ela conseguiu andar. Mais tarde, percebi quão bizarro aquilo poderia ter soado a um bisbilhoteiro. A maioria das pessoas consegue andar. Grande coisa. Ocorreu-me que a infância proporciona uma condição de excepcionalidade que quase desaparece pelo resto da vida. Ao meditar sobre como tratamos as crianças, senti uma maior valorização pelo fato de Deus escolher a palavra filhos para descrever o nosso relacionamento com Ele. O Novo Testamento anuncia que somos filhos de Deus com todos os direitos e privilégios de herdeiros dignos. Romanos capítulo 16 e 17 Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio para possibilitar a nossa adoção como filhos e filhas na família de Deus. Imagino que Deus vê cada passo hesitante à frente em minha caminhada espiritual com o entusiasmo de um pai quando vê uma criança dar o seu primeiro passo. Talvez quando os segredos do universo forem finalmente revelados, saberemos qual o propósito subjacente em vermos os filhos crescerem. Talvez Deus nos tenha concedido esses momentos de excepcionalidade para nos despertar para o seu amor infinito. E eu encerro a leitura da Bíblia um ano com o devocional com a seguinte mensagem Você é amado. Amém e graças a Deus.